Bom, continuando um pouquinho mais sobre as nossas informações em relação ao verbo, hoje especificamente nós vamos ver sobre as formas nominais dos verbos. O que é isso? O que são as formas nominais dos verbos? É quando o verbo não vai aparecer na sua forma conjugada. Olha lá, são formas do verbo que não se conjugam. Além disso, gente, é uma forma que pode ser usada como se fosse um nome, tá? Então, olha lá, podem ser usadas como se fossem nome. Bom, mas aí vamos ser mais claros em relação a isso. Nós temos três formas verbais. Quais são? Três formas nominais do verbo. São essas três aí, olha. Pode ser no particípio, elas podem estar no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. Gente, isso é muito fácil, tá? No particípio, você vai acrescentar o quê? O D-O, tá? Olha aqui, você acrescenta o D-O no verbo. Então, olha lá, o particípio de vencer, vencido. O particípio de falar, falado. Olha lá, só acrescentou o D-O, tá vendo? E é essa forma única, gente. No conjuga, não. Então, essa forma não é conjugada, tá? Muito bem. Aí vem o gerúndio. Olha aqui. Você vai acrescentar o N-D-O. Olha bem. Gerúndio do verbo vencer. Vencendo. N-D-O. Falar, falando. Partir, partindo. Tá vendo? Só acrescentar o N-D-O. É essa forma fixa. Não tem alteração. Muito bem. E o infinitivo? Como que funciona o infinitivo? O infinitivo, gente, vai ser aquela forma verbal do início do verbo. Sem ter conjugação. Então, olha lá. Forma inicial do verbo. Do verbo vencer, vencer. Falar, falar. Partir, partir. Correr, correr. Brincar, brincar. Tá vendo? É aquela parte do verbo que não é que você não faz nenhuma alteração nela. Sem nenhuma alteração. É aquele verbo no seu estágio inicial. Muito bem. Aí, então, agora a gente vai ver as situações em que essas formas nominais do verbo vão estar funcionando na língua. É o que nós chamamos de locuções verbais. Muito bem, gente. Aí eu queria chamar atenção pra vocês pra essa palavra aqui, ó. Locuções. Então, a locução verbal é quando você tem mais de um verbo com uma única função, com a função de um verbo só. Então, você conta como um único verbo. Então, olha aí. A locução verbal, ela vai se formar com dois verbos. Olha aí, ó. Eu havia treinado para a partida. Então, o que que aconteceu? Olha, vou dar ênfase aqui no havia treinado. Meus amores, havia treinado. Aí eu tenho dois verbos. Esses dois verbos estão juntos e eles estão exercendo uma função só. Tá? Você tem sempre... Isso é uma locução. Tá? Isso é uma locução. Porque você tem dois verbos juntos com uma única função. Sendo que um verbo vai ser um verbo auxiliar, que ele tá auxiliando, e o outro verbo vai ser o verbo principal. Então, olha aí, olha. Havia treinado. Eu tenho havia, que é um verbo auxiliar. E treinado, gente, que é uma forma nominal do verbo treinar. Tá vendo? Então, gente, essas formas nominais, elas vão estar formando as locuções verbais, juntamente com o verbo auxiliar. Tá? São vários os verbos auxiliares. Muito bem. Em algumas vezes, essa locução verbal, ela pode se transformar num único verbo. Olha o exemplo que eu dei aqui embaixo. Vou correr amanhã. Gente, qual a locução verbal aí? A locução verbal... A locução verbal vai ser vou correr, né? A locução verbal vai ser vou correr. Muito bem. Vou correr pode ser substituído por correrei. Tá vendo? Correrei amanhã. Mas não são todas as locuções verbais que permitem isso não, tá, gente? É só algumas, tá? Você tem o verbo auxiliar vou e o verbo principal correr, que tá no infinitivo. Tá vendo? Que tá no infinitivo. Muito bem. E aí, quais são os principais verbos auxiliares? Ser, estar, haver, ir e por aí vai. Tá bom? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Sobre as formas nominais, né? E essas formas nominais formando as locuções verbais. Ok? Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula.